Oi pessoal, estamos aqui com mais um Dicanal E no vídeo de hoje eu tô aqui, gente, com mais uma Speed Paint, uma Speed Edit Não sei como vocês chamam Mas enfim, hoje eu vou desenhar aqui Um meu primeiro tib, sem usar referência Sem usar base, desenhando Com o meu tablet novo que eu ganhei E com canetinha Sim pessoal, eu desenho aqui com a canetinha Meu primeiro desenho com a canetinha também Espero que vocês gostem E o tib de hoje é BB ou Baby Nicole Mine Game Espero que gostem, fiquem com a Speed Paint Se inscreva no canal Mas foi esse vídeo de pente de hoje, espero que tenham gostado, já vai deixando seu like, nick, 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 beijos e até o próximo vídeo!